Eliane Samuel Se pra você tá terminado Então fica complicado Já estou apaixonada Os momentos que passamos juntos Foi tudo tão gostoso Não me envejo sem teus beijos Teus carinhos, eu sozinha de novo Eu me encontrei em teu olhar Fico perdida se me deixar O que você está fazendo comigo é covardia Se estou sendo chato Queira me desculpar Estou desesperada Só você pra me acalmar Já chegamos em frente ao portão Olha agora, me convida pra entrar O que você está fazendo comigo é covardia Os momentos que passamos juntos Foi tudo tão gostoso Não me envejo sem teus beijos Teus carinhos, eu sozinha de novo Eu me encontrei em teu olhar Já chegamos em frente ao portão Vale agora, me convida pra entrar O que você está fazendo comigo é covardia 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 O que você está fazendo comigo é covardia